E aí galera, beleza? Eu e o Renan aqui novamente, trazendo mais um vídeo pra vocês, depois de um tempo sem postar, né? Na verdade eu fiquei devendo o review dessa maravilhosa caixa aqui, que é a Pulse SP363, a linha premium da Multilaser. Na verdade eu não trouxe o review dela ainda, pelo fato de eu querer ter uma experiência melhor pra passar pra vocês a diferença de uma linha premium, de uma marca premium no mercado e de uma linha premium, de uma marca mais tímida, né? Uma marca mais brasileira, vamos dizer assim. Sendo assim, eu posso passar pra vocês a experiência da diferença de uma caixa pra outra e se o investimento foi bom ou não. Até então, o investimento que eu fiz nessa caixa aqui, ao meu ponto de vista comparado com a Sony e outras caixas que eu já apresentei aqui no canal, ela foi uma das melhores, foi R$ 795,00 na época que eu paguei nela. E tanto que eu tô até hoje com ela e não pretendo passar ela pra frente, porque eu acho uma caixa maravilhosa, né? Bom, mas o intuito desse vídeo é fazer um box de uma outra caixa, que é justamente essa outra caixa que vai me dar um parâmetro, né? Sobre a qualidade dessa caixa aqui. Por que que ela vai me dar um parâmetro? Porque ela já é uma marca premium, vem há um bom tempo aí no mercado trazendo caixas de som de qualidade. Então, eu vou ter noção da diferença de uma pra outra testando uma ao lado da outra, né? E chego hoje, trazendo aqui pra vocês um box dessa caixa de som. Tá toda abacada ainda. Eu vou abrir aqui agora pra gente conhecer. Eu não vi ainda. Mas confesso que eu fiz bastante pesquisa, vi bastante vídeos, né? Pra ver que investimento que eu iria fazer, né? De caixa de som, não coloquei o peso apenas nos graves ou apenas nos agudos. Na verdade, eu queria o contexto todo, né? Da caixa de som. E achei muito interessante essa caixa de som aqui. Deixa eu só desembalar aqui. E vou explicar um pouquinho pra vocês o porquê do investimento nela, tá? Bom, essa então é a Harman Cardlon Onyx Studio 6. Essa caixa de som, ela me custou R$ 1.400, com R$ 19,90 de frete. Depois eu vou passar a experiência pra vocês sobre essa caixa de som. Se vale a pena, se não vale, comparado com aquela ali, que foi R$ 795, tá? Vamos abrir aqui, então. Vamos abrir uma caixinha aqui, depois a gente vai ver o que que é. Bom, a princípio aqui no fundo, parece que não tem mais nada, a não ser a proteção dela, né? É isso mesmo, vamos pôr a caixa aqui. Vamos conhecer o que tem aqui dentro dessa caixa, porque ela tá pesadinha aqui. Vamos ver onde que eu vou abrir ela aqui. Possivelmente por cima mesmo. Bom, aqui é um cabo de energia. Cabo de energia. E aqui, que é a ponte dela. Ah, ela vem com o estilo de tomada. Eu não sei qual que é exatamente esse, mas não é brasileiro. Talvez eu já tenha tirado o plástico pra vocês conhecerem melhor. Olha isso. Deixa eu ver se tem o nome do país. Pior que não tem. Depois eu vou dar uma olhada e eu comento. Mas aí vem com essa tomada aqui, que é o padrão brasileiro, tá? Ó, ela veio aqui, ó. E a ponte, vamos abrir também aqui pra vocês verem fora do saquinho. Harman Kardon, né? Provavelmente vai estar escrito ao contrário pelo fato de eu estar filmando com a câmera da frente do celular. Então vamos ver o que tem mais. Tem mais alguma coisa aqui. Ah, tá, peraí. Bem, seria o manual. Manualzinho dele, dela. Vem alguns folhetinhos aqui. Como manusear a caixa de som. Deixa eu abrir aqui. Bom. Um manual bem grande. Aqui tem várias línguas. Tá mostrando aqui. Várias línguas. Aqui vem... Vamos ver o que é isso aqui. É... Certificado de garantia, tá? Isso aqui. Isso aqui. Sinceramente, eu não sei o que é isso, não. Ela vem... Ela vem... Como ela vem... Várias línguas, então são várias informações repetidas, né? Línguas diferentes. Bom, não sei, enfim. Depois eu dou uma olhada e eu comento. Vamos abrir, então, a caixa. Tá? Bem pesadinha. Ela tem quase 3 quilos. 2,94 quilos. Bonita. Ela é a prova d'água, IPX7, tá? Eu acho que é IPX7. Resposta de frequência dela, eles dizem que é de 50 hertz a 20 mil... Você recebe sua conta... 20 mil... 20 kHz ou 20 mil hertz, né? Deixa eu abrir aqui. A entrega mais rápida do país. Bom, aqui atrás tá mostrando, então, uma entrada tipo C, que é só pra serviço, ou seja, atualização do sistema na caixa. A do meio é a entrada da fonte, pra carregamento da bateria. A bateria tem média de duração de 8 horas. E no canto aqui do lado, redondinho aqui, mais escuro aqui, ó... Aqui, ó... Aqui. Esse aqui é a entrada auxiliar. Tá? Bom, a princípio é isso. A caixa é muito bonita. Com bom tamanho. Comparada aqui com a... Com a unboxing da Pulse. Então, depois eu vou... Vou colocar alguns vídeos, né? Com algumas músicas diferentes, principalmente graves pesados. Mas, assim, só informando o fato de eu ter escolhido ela. Todos os vídeos que eu vi, que eu observei, ela... Nos graves, principalmente nos graves, ela sobressaem diversas caixas que eu vi. Tanto da Sony, quanto da JBL, quanto da Vifa, quanto outras marcas aí que trabalha no exterior, que não tem aqui no Brasil. Ela tem um grave mais pesado, né? Um grave que desce mais a frequência. O agudo dela também é de excelente qualidade. Ela trabalha um pouco diferente da JBL, né? Pelo que eu observei, a JBL, ela trabalha com um agudo um pouco tridente. Esse aqui é um agudo mais tranquilo, né? Um agudo que você só ouve o Twitter trabalhar realmente no momento do agudo. Diferente das JBLs, né? E de algumas Sony também tem esse tipo de problema. É a saturação. Mas, a princípio, foi isso mesmo. Ela não é uma caixa pra gritaria. Ela não é uma caixa pra você pôr no meio da rua e querer que todo mundo ouça. Não é. Uma caixa pra mais interna mesmo, pra qualidade, pra você observar os detalhes sonoros mesmo, né? Se você procura uma caixa desse estilo, eu oriento mais a... Não que ela seja ruim, tá? Com uma definição. Mas é porque ela realmente é uma caixa muito alta, uma caixa muito potente. E pelo valor que é pedido nela, eu não conheço nenhum outro... Pera aí, só um momento. Não conheço nenhum outro... Nenhuma outra marca que trabalhe com valor e que tenha a mesma potência, tá? Mas aí, depois, vão ter versos, vamos ter só o vídeo dela tocando. É que esse celular que eu tô filmando não é legal pra áudio. Então, não adianta eu fazer um teste com ela agora, que não vai ser algo da realidade da caixa de som. Mas, de qualquer maneira, eu vou estar sempre atualizando, postando vídeos aqui com músicas diferentes. E quem tiver curiosidade, pode mandar música aí nos comentários. De repente, vou ter que selecionar uma ou outra se tiver muitos pedidos, tá? E aí, eu coloco pra gente conhecer juntos aí a experiência com essa nova caixa de som. Tá bom? Esse foi o unboxing, então, da Harman Kardon, da Onix Studio 6. Beleza? Valeu, obrigado! 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 Obrigado.